Gente, o Ministério Público abriu um inquérito contra a instalação e obras da rede de postos SIM em Cachoeira do Sul. O motivo da recomendação está ligado a uma desatualização do plano diretor, que não permite a instalação desse tipo de estabelecimento nessa área. Isso porque o que está enquadrado na área comercial tipo 1 e a lei permite postos de combustíveis em zonas 3 e 4. O Bernardo Miller está conosco agora para tratar justamente desse assunto. Bernardo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao NTSul. Em que pé que está essa situação? Afinal, postos SIM, o posto SIM vai ser instalado aqui e não vai como está essa situação. Tudo bem, Daniel? Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente há cerca de pouco mais de um mês a gente chegou a conversar e, digamos assim, dar as boas-vindas à rede de postos SIM aqui em Cachoeira do Sul. A gente entrevistou na oportunidade o sócio-proprietário, Neco Argenta, que esteve aqui em Cachoeira do Sul. Foi recebido pelo prefeito José Otávio Germano anunciando a vinda da rede de postos SIM para Cachoeira do Sul. Um investimento de cerca de 5 milhões de reais e geração de empregos, mais de 50 empregos aqui no município de Cachoeira do Sul. Pois bem, durante o final de semana e já no início desta segunda-feira, o Ministério Público entrou com um inquérito civil que proíbe a instalação do posto SIM aqui em Cachoeira do Sul ou no local onde está sendo instalada a obra. Já está em andamento, o setor, o espaço reservado e comprado pela rede já está em construção. Aquele compartimento todo já foi derrubado e, a partir de agora, começam os próximos passos para a inauguração, de fato, e a construção desse posto aqui em Cachoeira do Sul. E por que o Ministério Público entrou com esse recurso? Porque o posto SIM não pode se instalar neste local porque ele é considerado zona 1 pelo plano diretor aqui de Cachoeira do Sul. E esse plano, que não é atualizado há mais de 30 anos, ele permite postos apenas na zona 3 e zona 4, que inviabiliza a instalação do posto SIM e, digamos assim, dá uma pausa nessa obra aqui no município de Cachoeira do Sul. O posto SIM, que é uma rede gaúcha, que começou lá no município de Flores da Cunha, na Serra, aqui do Rio Grande do Sul, já se espalhou por Santa Catarina, também está entrando no Paraná, viria aqui para Cachoeira do Sul. E a expectativa de inauguração era para o mês de novembro e dezembro, início do ano de 2022. Então o Ministério Público identificou essa irregularidade e aí a Prefeitura está neste momento de mãos atadas e deve se reunir com o Ministério Público para tentar acertar essas contas. Aí o telespectador deve estar se perguntando, bom, mas a Prefeitura não identificou isso antes de trazer essa rede de postos aqui no município? Houve um acerto interno entre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado e também um ajuste junto com a Secretaria de Indústria e Comércio em relação ao plano diretor. Porém, isso não avançou, chegou o Ministério Público que entrou com esse inquérito civil junto à Prefeitura de Cachoeira do Sul que pede, que solicita a recomendação de uma pausa nas obras aqui na rede de postos sim em Cachoeira do Sul que vai ficar ali na esquina da rua Juvencio Soares com a Davi Barcelos. Então uma situação que ganhou repercussão durante o final de semana e esse, digamos assim, é o primeiro passo desse embate entre Ministério Público e também Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, Daniel. Pois é, né Bernardo? A gente vê com preocupação essa situação e o que repercute nas redes sociais é justamente o tamanho do investimento que a rede de postos sim vai estar fazendo aqui em Cachoeira do Sul e tudo isso agora fica em jogo em função dessa situação. E é mais uma, justamente por conta da desatualização do plano diretor. Recentemente a gente acompanhou, inclusive no ano passado já, uma questão envolvendo a área da antiga Cerâmica Kiper também, um projeto ali para que se transformasse numa área comercial, isso não saiu do papel justamente por falta da atualização do plano diretor. Bom, no fim de semana, como o Bernardo está trazendo aí, relacionado a isso, a Cacis que se manifestou sobre um assunto que está relacionado, que foi o desligamento das revisoras do plano diretor, as arquitetas Cristiane Coelho e também a Márcia Reck. E aí, Bernardo, qual foi o motivo do desligamento dessas servidoras, dessas arquitetas, né, em relação ao plano diretor? Bom, Daniel, elas estavam encarregadas nessa atualização. Até há cerca de um mês, a Prefeitura chegou a organizar um primeiro passo para a remodelação do plano diretor aqui em Cachoeira do Sul e a Cristiane Coelho e também a Márcia Reck eram as arquitetas responsáveis por essa questão. E supostamente houve, digamos assim, uma desavença com empresários e também, supostamente, um atrito com o secretário municipal de indústria e comércio, Pipa Germanos. E isso acabou desgastando tanto a Cristiane como a Márcia dentro, na frente, dessa questão envolvendo o plano diretor e elas pediram desligamento. Ainda no final de semana, a Cacis que se manifestou através de nota nas redes sociais, falando sobre essa questão envolvendo o desligamento da Cristiane Coelho e da Márcia Reck. O que se diz nessa nota? Ao referir o incômodo com empresários, nos posicionamos, já que representamos essa categoria. Não ficamos inertes deixando passar a imagem de que estamos interferindo de forma indevida no plano, já que como representante do setor produtivo do município, temos sim o direito de opinar, sugerir, reivindicar e, conforme a questão, trazer o melhor e o crescimento e desenvolvimento para o município de Cachoeira do Sul. Então, esse é o posicionamento da presidente Maria Luíza Bonini, que é presidente da Cacisca aqui de Cachoeira do Sul, trazendo essa situação que envolve Ministério Público, Prefeitura de Cachoeira do Sul e que atinge a rede de postos sim, que anunciou no mês de junho a chegada aqui em Cachoeira do Sul, um dos primeiros investimentos da gestão José Otávio Germano. Informações, né? E a gente destaca aqui mais uma vez a importância da atualização do plano diretor aqui em Cachoeira do Sul, né, Bernardo? Esse é mais um problema que o município enfrenta, portanto, é mais do que necessário que o plano seja atualizado para que o investidor privado, ele saiba com tranquilidade, quando vai comprar uma área, se ele pode estabelecer ali a sua empresa ou se não pode, para que essas áreas estejam devidamente esclarecidas num plano que seja o objetivo, mas que ainda tenha aí suas dificuldades, né, para sair do papel. Bernardo, obrigado pelas informações, boa tarde para você. Ok, obrigado e boa semana a todos. Obrigado. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, né, e na torcida que haja aí um desfecho satisfatório tanto para o investidor, que já começou a aportar os seus recursos aqui, quanto também para o cumprimento da legislação, afinal, há uma questão de interesse público e que esse cuidado também seja tomado.